Rádio Sename, a rádio que toca missões A paz do Senhor, a todos os ouvintes, os irmãos A paz do Senhor, a todos os ouvintes, os irmãos Um abraço também ao pastor Moisés Agradecemos, né, por esse espaço aqui Que nos concedeu estarmos aqui nessa tarde Ou seja, é maravilhoso, né, estar aqui com os irmãos, amados ouvintes A nossa irmã Niva também cumprimentou os ouvintes da nossa Rádio Sename E também nossos irmãos aí que estão nos assistindo através do nosso vídeo A paz do Senhor, amados irmãos Para nós é uma grande alegria estarmos aqui Trazendo um pouquinho das notícias, né, de Guiné-Bissau Eu gostaria que o prezado pastor Emerson Contasse para nós assim, em rápidas palavras O que Deus tem feito lá naquele país Que é pobre, que precisa da palavra de Deus As pessoas são humildes Mas tem um coração aberto para a obra de Deus Amém Na Guiné-Bissau, graças a Deus, o Senhor tem nos abençoado Tem nos agraciado Ou seja, hoje temos um número, assim, muito grande de convenções Esse ano mesmo, no mês de março Nós batizamos ali 55 guineenses Com a honra e glória do Senhor E no mês de junho Também nós batizamos mais oito no interior de Batfatá Que é um lugar bem difícil, né, onde há muitos muçulmanos E ali o Senhor tem salvado também naquele lugar E assim, como o nosso amado pastor falou O Senhor de Guiné-Bissau é um país bem difícil Um país assim, que é muita É, 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 muito É, o animismo predomina O Islã também tem crescido muito E ali Deus tem salvado o Víza naquele país Agora, missionária Nívia É, como é, assim, o seu trabalho com as irmãs Com as crianças Com as mulheres daquele local, daquele país Então, nós temos atuado lá com algumas estratégias Temos lá o projeto Dorcas Que nós temos feito Para que aquelas mulheres possam serem alcançadas Porque lá é muito difícil a convenção de adultos, né Das mulheres Então, nós temos utilizado esse projeto Para que aquelas mulheres possam ser alcançadas E através desse projeto Nós ministramos a palavra de Deus Oramos com elas Louvamos junto com elas E elas têm ouvido a palavra de Deus, né Pastor Emerson Incentive as igrejas Incentive o povo de Deus A fazer missões A contribuir Para a obra missionária também Irmãos Nós sabemos que missões é feita de três formas Indo, contribuindo e orando Ou seja, nós fomos Nós estamos lá na Guiné-Bissau Ou seja, os irmãos estão aqui do outro lado Segurando a corda Orando e contribuindo E eu confesso para os irmãos Que isso é Aqueles que não podem ir É algo, assim, importante Para a vida de cada irmão Nós temos na Guiné-Bissau necessidade Hoje Que nós necessitamos sempre Que os irmãos estejam orando E contribuindo E a igreja do Senhor Ela está aqui no Brasil Ou seja, nós estamos na Guiné-Bissau E nós sabemos que nós estamos lá hoje Porque temos um Deus Que tem nos guiado Mas temos uma igreja Que tem Nos ajudado Ou seja, eu peço irmãos Que não parem De fazer missões Porque é uma obra Que está no coração do Senhor É uma obra que Deus É uma ordem de Deus Para a igreja A Bíblia fala Ide por todo mundo Pregar o Evangelho A toda criatura Ou seja, o Senhor nos incubiu De fazermos essa obra De fazermos essa obra Os irmãos não podem ir Mas podem orar Podem contribuir E isso é importante demais Para o reino de Deus Que os irmãos continuem sempre Abençoando esse trabalho Que Deus Assim como eu falei Deus tem feito maravilhas Na Guiné-Bissau Por quê? Porque temos irmãos Que tem orado E tem contribuído Que os irmãos Que os irmãos a cada dia a mais Não se esqueçam Dessa ordem Que o Senhor Deus Fazer missões É algo que está No coração de Deus Amém Nós agradecemos então A nossa pastora Emerson A nossa irmã missionária Anívia Que estiveram aqui Na nossa Secretaria Nacional de Missões Visitando aqui Passando alguns minutos Conosco Os missionários Eles passam aqui Aqui é a casa do missionário E nós temos a oportunidade De ter os nossos irmãos Aqui conosco Agradecemos também O link Da nossa irmã Olivia Maria Olivia Ela que fez esse link Para que os amados irmãos Estivessem aqui Muito obrigado Deus abençoe a nossa Apresada missionária Maria Olivia também Ao pastor Emerson Muito obrigado Bom com Deus Para Guiné-Bissau Vamos manter no contato Embora lá não tem jornaleiro Lá não tem banquinho de jornal Lá não tem saneamento básico Mas é um lugar maravilhoso Não é meu irmão? É um lugar maravilhoso Porque é um lugar Que Deus escolheu para nós Ou seja Não tem luz Um país Que às vezes brinca com o pessoal Lá não tem escada rolante Lá não tem shopping Por quê? Lá não tem luz Ou seja Mas assim Para nós é especial Um lugar especial E nós aprendemos a amar Aquela nação Aquele povo que está lá Ou seja E Deus colocou esse amor Em nossos corações Por essa nação Amém Muito obrigado A nossa missionária Irmã Nívia Amém Eu agradeço também a todos E peço que os irmãos Continuem orando por nós Continuem orando Pelos missionários Que estão lá Em Guiné-Bissau Para que Deus possa Continuar alcançando Aquele povo Maravilha Que bênção Bênção pura Se misture com fartura Deus abençoe a todos Sename A rádio que toca Missões Até os confins da terra Sename A rádio que toca Missões A rádio que toca Missões A rádio que toca